E eu segui então a vida da estalagem, posto nessas imediações da Pumangolo, assim que eu deixo na moto, eu comecei já a notar o movimento de pessoas estranhas, que já estavam a vir comigo de um lugar para o outro, porque tem uma zona aí na estalagem, uma rua que é muito isolada, uma rua que dá Pumangolo para a estalagem, passa pela escola de condução, aquela rua é muito isolada naquele período. E eles, como estavam também de moto, estavam muito acelerados, eu pedi que o moto queira acelerar-se mais, porque eu já estava a sentir a presença de pessoas estranhas. Posto na Pumangolo, posicionei-me a um lugar onde tinha uma enchente, e como estava muito distante de casa, não podia ficar aí muito tempo, porque todos depois iam se retirar. E eles iam conseguir marcar um bom posto, que é para depois conseguirem me apanhar bem, ou então iam reclutar mais gente para me controlar. Então, como eu vi que ainda eram poucos, procurei um espaço aí onde podia conseguir pular, pulei, saltei do outro lado e comecei a correr. Entrei pela Praça da Madeira, no meio daquelas bancadas todas, eles fizeram tiros, três tiros a mim atrás. Mas graças a Deus não me atingiu, acho que fizeram no ar ou no chão, que é para mim parar, não me atingiu. Mas eu consegui se safar. Dali, eu vim, comecei a pedir ajuda no pessoal, que estava aqui, eu como tinha saldo no telefone, comecei a ligar para o pessoal daqui da minha área. Apareceram os motoqueiros, que me dão muita pilha, e me pediram a localização, foram lá a minha busca. Foram lá a minha busca, e até hoje, até hoje, eu estou em casa. Para sair, é preciso se fardar, bué, se equipar, até o ponto das pessoas não darem conta. Eu vivo numa zona muito silenciosa, uma zona que cada um está no sítio dele estar. Então, é muito complicado, mano. Tenho o mesmo medo, tenho o mesmo medo, é verdade. Mas, epá, vamos aguentar, é coragem. O mais importante é que vocês estão a apanhar quase tudo. Eu estou a informar todo o pessoal, o que está a acontecer comigo. Não tem problemas. Gostaria muito que desça daquela garra. Porque, pelo menos, eu quero saber se são mesmo os tais dirigentes que estão a mandar essa gente. Ou essa gente está a agir só por si próprio. Porque há pessoas que até para bajular procuram matar. Querem bajular alguém, não. Aquele falou assim, vamos lhe matar e vamos ter mérito, mano. Isso não pode estar acontecendo no nosso país, mano. Não pode. Nós somos pessoas, temos vida, nós temos filhos. Eu tenho três filhos, três são rapazes, hein. Eu se desapareço, quem vai cuidar deles? Não pode ser assim, mano. Estou aqui mesmo, sinceramente, dentro do quarto fechado. Com uma tropa também aqui, que até me dá uma pilha mesmo grande. Porque eles estão dispostos a enfrentar. Estamos aqui todos com os telefones. Caso entrar alguém estranho, vamos filmar, vamos fazer tudo o que for possível. Mas se me arrastarem daqui, pelo menos, as redes sociais já vão ver como é que me arrastaram. Me ama. Eu estou a pedir encarecidamente a vocês. Isso é um pedido. Ajudem-me só nessa situação, por favor. Toma. Ajudem-me só. Por favor, mano. Se são as pessoas que movem as redes sociais. Se são as pessoas que mexem com as redes sociais. Pessoas que trazem informação. Credível. E eu estou a falar isso na primeira pessoa. Não é porque a outra pessoa falar. Só eu, tipo a candroida, falar. Estou a ser perseguido. E eu... Isso é o meu grito de socorro, mano. Isso é o meu grito de socorro. Ajudem-me nessa situação. Eu gravei a música... Operação Caranguejo faz tempo. Repercutiu-se. Todo mundo ouviu. Lancei esta música agora. Obrigatório. Ouvir isso. E mesmo para a camarada presidente ouvir e analisar. Até porque... Eu apoiei a candidatura do João Lourenço. Nesse segundo mandato. Eu apoiei. Então, se... Ele... Ele acha que deve governar só com aqueles que ele bajulam. Então, quem nos diz? Nos diz. Porque ele é ser humano. Nós somos seres humanos. Todo ser humano comete erros. Ele está errado demasiado. São erros que... Epá. Não é para justificar. Mas não é para corrigir mesmo. Não é para justificar mesmo para corrigir. E está mal, mano. Está mesmo mal. E aí. Mano, estresse. Estou a pedir uma garra para ti, mano. Estou a pedir mesmo uma garra. E aí. Nossa. Não está aguentando mais. Fica assim. Confinado. Trancado. Tipo, estou preso. Não está aguentando mesmo. E aí, mano. Toma mesmo essa garra, meu irmão. Estamos juntos. Eu sou profissional. Eu tenho muitas profissões. Eu trabalho muito. Mas até hoje, ninguém conseguiu me empregar. O que a TV Zimbo fez depois de eu me apresentar? Nada. Ao contrário. Por cantar músicas de intervenção social, barraram-me em todos os meus de comunicação. Travaram-me todos os empregos. Nem apoio conseguiram dar-me. Exploraram-me até um nível nojento. Meteram a polícia a me torturar psicologicamente. Vocês achavam que estavam a se meter com quem? Vocês pensaram quando eu fui para me apresentar para a TV Zimbo. Era um marginalzinho. Eu tinha noção do que eu estava a fazer. Eu quis mostrar para os governantes que o desemprego é o que faz aumentar a criminalidade em Luanda. Hoje é até para beber água. Estamos a esperar que chove. Porque não temos água nos nossos bairros. E se você fala assim, é perseguido. Será que sua excelência, camarada presidente, consegue ficar dois dias sem se alimentar? Consegue ficar dois dias sem banhar? Não fazem isso. Não fazem isso. Desde o primeiro mandato até este segundo que ainda não terminou. É uma grande prova de incompetência. Exonerou, nomeou e nada mudou. E quando nós falamos assim, somos perseguidos. Se um dirigente é quem mandou aquele jovem me perseguirem, está bem. Podem continuar. Mas a minha equipe está preparada para me receber aqui na minha casa. Mas a minha equipe está preparada para me receber aqui na sua região. Mas a minha equipe está preparada para me receber aqui na sua região. Não tem as perguntas.